Boa noite, meus amigos queridos! Como vocês estão, pessoal? Eu espero que vocês estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu sei, pessoal, peço desculpas aí a todos vocês. Eu sei que vocês estavam esperando o live, porque hoje é segunda-feira. Eu sempre tenho feito, né, live nas segundas-feiras, às oito horas da noite. Gente, mas hoje aqui na minha casa o clima está um pouco pesado, tá? Está um pouco triste. Não tenho condições de fazer live hoje. Vou pedir desculpas aí a cada um de vocês. Vou falar também o que está acontecendo, mas não vou deixar o canal sem vídeo, tá? Quero mostrar esses outros dois palestres aqui de falenópolis para vocês, porque ontem eu mostrei aqueles outros dois, né, do outro lado da parede nessa mesma garagem. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado da fal também no isopor, que foi um resultado espetacular de replante que a gente fez aqui no canal, né, usando só o isopor como substrato. E tem uma catleia que também, inclusive, está nesse mesmo pallet, que foi aquela catleia que a gente fez com o Kedama. Quero mostrar aí para vocês como ela está hoje, atualizar aqui, mostrar essas florações. Depois eu vou voltar, gente, porque tem bastante haste fechada ainda. Depois eu vou voltar mostrando, mas ela vai estar mais florida do que está hoje, tá bom? Gente, o meu gatinho, o Milk, eu até mostrei ele, né, alguns vídeos aqui para vocês no canal. Tem a Riane, que gosta bastante dele, sempre pede para mostrar ele. Ele sempre ficava por aqui nos vídeos, e ficava meando. Às vezes eu pegava ele no colo, nos vídeos mostrava para vocês, mas ele sumiu, gente, desde sábado, tá? Após o almoço, a gente não está conseguindo achar ele. Já saímos aí pelo bairro todo, colocamos no Facebook, anunciamos na ONG que tem aqui na nossa cidade, né, em Bandeirantes, Paraná. E a gente está tudo muito triste aqui em casa, porque ele era o nosso bebê da casa, era o mais novinho. A gente tem a Elza, né, tem o Vitor, nosso cachorro também. E o Milk era um saudazinho, né? Então, a gente está muito triste e eu estou bem sem clima. Aí, para fazer live, gente, vocês me perdoem hoje. Vou falhar com vocês e eu aproveito aí esse vídeo, pedir para vocês que mandem suas energias, façam uma oração para que ele volte para casa, gente, porque aqui na minha casa está tudo muito triste, tá? Está tudo muito sem graça. Parece que está faltando uma pessoa da família e está mesmo, porque os nossos bichinhos aqui são como pessoas da nossa família mesmo, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês as minhas meninas, para não deixar vocês sem nenhum conteúdo para assistir, né? Começar a semana bem. Vamos mostrar resultados. Quero mostrar onde eu coloquei aquele arranjo, gente, que a gente fez também de fal, que eu coloquei aqui na garagem. Gente, essa cortina que vocês estão vendo aqui, do lado, é a cortina que eu usei no inverno, gente. Até hoje eu não retirei, olha só. Agora já está calor, nem estou usando mais, mas eu usei essa cortina aqui para proteger elas do vento gelado no inverno, tá bom? Vamos começar o vídeo, então, né? Mostrar algumas florações, vamos falar o cultivo de cada uma delas. Quero mostrar aquelas da moringa também, que não perdi a floração após o replante, mesmo com elas floridas, tá, pessoal? Às vezes a gente perde, gente, mas às vezes elas continuam floridas. Gente, essa aqui é a Maria Eugênia, olha que linda, gente. É aquela que estava super desidratada, olha que coloração linda, né? Que a gente fez replante, que ela estava solta no vaso. Várias pessoas já conhecem, ela é bem famosa aqui no nosso canal, tá muito linda, está florida. Olha ali, gente, a gente não usa quase nada de substrato sempre nos nossos vasos, né? Nos nossos replantes, ela está super enraizada, saindo para fora do vaso, está bem bonita. A minha falzinha, variegata, linda, abriu também. Olha que coisinha mais fofa, gente. Tem dois cachinhos de flores, muito bonitinha. Ela teve até coxonilha na haste, mas a gente já usou o SBP à base de água, conseguimos tratar. Olha que gracinha, que visto de vegetal, gente. Ela é tão firme, tão hidratada, que parece plástico. Elas amam o vasinho de cerâmica, tá, pessoal? Gente, olha aqui. Essa menina também, todas elas têm história, né, aqui no nosso canal. Essa aqui foi replante que a gente fez junto também, com esfagno chileno, usando somente o esfagno chileno dentro do vaso. Olha que gracinha, gente. A coloraçãozinha dela. Olha que amor. Toda arriscadinha, pintadinha, florindo também. Tem outra haste aqui embaixo da folha também, já nascendo. Vai ficar bastante tempo florida. Essa aqui de baixo também, ó. Que linda. Gente, tá super florido o meu pallet. Eu coloquei aquele arranjo que a gente fez na madeira com as bromélias, com faleonopsis, aqui também, nesse mesmo local, tá? Porque ela gosta desse ambiente. Todas as minhas falsam esse ambiente. Então, eu coloquei ela aqui também. Essa aqui também vai abrir. Olha que linda. Não lembro a cor dela, gente, pra falar pra vocês. Mas eu quero mostrar o resultado impressionante do replante, gente, que a gente fez usando só o isopor. Gente, começou a apontar a raiz nova com 30 dias após o replante, tá? Hoje já faz mais tempo, acho que faz uns dois meses. Olha ali quanta ponteira de raiz nova saindo, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco raízes. Olha lá o substrato que a gente usou. Apenas o isopor e um pouquinho de esfagno por cima. Olha que berço de substrato super limpo, né? Olha aqui o presente que ela tá me dando, gente. Aste floral, dois meses só após o replante. Olha como essa haste já está adiantada. Fiz um vídeo curto pra vocês, não sei se todos viram, mas foi em um mês, gente, já teve resultado. Essa folha aqui de baixo é normal, ó. A última folha de baixo tá descartando, tá? Mas ela tá super bem e já está também saindo folhinha nova. Gente, pulei uma lindeza aqui, não mostrei pra vocês. Olha aqui, maravilha. Amo essa coloração desse pink e branco junto. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o tamanho dessa haste. Essa planta é enorme. Vejam o enraizamento. Um macarronada, né, gente? Olha que coisa mais linda de enraizamento nesse vaso, tá? Substrato grosso, tá? Bem drenado. Vazinho de cerâmica, rega diária. Essa menina aqui, gente, foi atacada por ácaros. Eu fiz o tratamento desse ataque de ácaros com colosso. A folha que foi atacada não volta ao normal, mas as folhas novas aparecem lindas e maravilhosas. Graças a Deus eu consegui tratar. Essa folha aqui vai descartar depois, é claro, né? Mas eu não vou cortar, porque ela ainda faz fotossíntese, gente. Mesmo doente, tá bom? Então, eu não vou cortar. Essa aqui também tá maravilhosa, gente. Olha ali, que linda. Com hastezinha floral também. Aqui em cima tem mais. Olha aqui, que riqueza, gente. Coisa mais linda. Duas hastes florais. Plantas sempre acima do substrato, sem enterrar o bulbo da planta dentro do substrato, gente. Se você enterrar o bulbo dentro do substrato, ele vai apodrecer. Sempre deixa ele acima, tá bom? Olha aqui, que coisa mais bela. Eu não sei se eu acho mais bonito isso aqui nos meus vasos, as raízes, ou eu acho mais bonito a floração. Essa aqui também não abriu, mas está quase abrindo. Depois eu vou mostrar ela pra vocês, tá, gente? Vou fazer um outro vídeo. Gente, tô apaixonada na coloração dessa menininha aqui. Olha que coisa mais rica, gente. Que cor mais linda. Essa aqui é aquele cultivo acoplado na madeirinha, tá? A fal na madeirinha. Acoplada no vazinho de cerâmica, tá? Fixei ela. A gente fez replante também juntos aqui no canal. Essa aqui também é outro cultivo acoplado. Essa foi bem recente nosso replante. Ainda não tem resultadinho dela, mas em breve a gente vai ter. Vamos ver aqui agora as moringuinhas. Olha, gente, que gracinha que tá as moringuinhas. A floração ainda está super firme, né? Sempre tô mantendo, gente, a moringuinha cheia de água, tá? Nesse começo aí, pra ela enraizar, pra ela se desenvolver. Mas depois, eu não, que ela estiver enraizada, eu não vou ficar enchendo muito. Deixando 24 horas com água, não. Tá? É só nesse começo, pra ela enraizar já na moringuinha. Olha que linda que ela tá. Gente, quero mostrar uma cascata maravilhosa. Eu amo essa minha falenopsis, gente. Ela não me decepciona nunca. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Eu acho que é aqui a terceira floração dela. Só esse ano aqui no meu cultivo. Fiz vários vídeos dela já pra vocês. Ela é bem famosa, né? As minhas estrelas dos nossos vídeos. Sempre bem famosa aqui. E olha lá que lindo vegetal. Gente, eu sempre fico de olho no vegetal, gente. Quando tem muita flor, eu sempre tô de olho, né? Pra ver se o vegetal tá bonito, se ele tá hidratado, se não tá desidratando folha. Porque se a planta estiver sofrendo, gente, eu corto o haste floral sim, tá? Gente, olha aqui. Que gracinha também. Tava floridinha há poucos dias. Fiz o vídeo pra vocês. E agora já está com outra haste floral. Olha que vegetal lindo. Gente, eu sei que vocês estão vendo essas florações. Muitas pessoas já pensam. Elis, passa sua tabela de adubação. Gente, quem quiser ver minha tabela de adubação, é só pedir que eu deixe o link nos comentários. Pra vocês assistirem um vídeo, tá? Mas não é só, gente. A adubação que vai contar, tá bom? A adubação vai ajudar muito, é claro. Mas o que vai contar é o cultivo completo. Desde o momento do seu replante, as suas regras, a claridade pra elas. Essas aqui não pegam sol. Estão dentro da garagem. Apenas claridade, tá bom, gente? Gente, essa aqui saiu bebê. Olha ali. Teve um filhinho saindo do caule. Quando o bebê sai do caule e da falenopsis, eu não separo. Eu deixo eles juntos, tá? Eu só separo quando ele sai na haste floral o cake. E ainda assim, eu não retiro da haste. Eu corto o cake com a haste pra fazer replante, pra não judiar da planta. Gente, olha lá em cima. Que coisa mais linda desse mundo. Olha lá. Começando a abrir uma, mas tem muitas ainda pra abrir. Olha quantos botões, que alegria. Planta maravilhosa. Vegetal perfeito. Super hidratado, tá? Resultado da rega correta, gente. Sempre que a raiz estiver branca assim, ó. Agora é o momento da rega, tá? Ela está super seca. Muitas pessoas acham a fal precisa de umidade. Fica molhando sua fal sem parar. Gente, para com isso, tá? Espera a planta secar bem. Não sei aí qual substrato vocês usam. Aqui eu uso sempre caco de telha, argila expandida, pedra brita. Dá super certo. Substrato seca rápido. Não apodrece raiz, não apodrece aí folha, tá? Gente, para finalizar o vídeo, eu quero mostrar a catleia que eu comentei com vocês. É a catleia amarela. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho um vídeo aí no canal, quem quiser assistir. É aquela catleia amarela que a gente fez. É o coquedama, tá, gente? Olha que gracinha já de enraizamento apontando. Elis, mas você colocou uma catleia junto com as falas? Sim, gente. Eu coloquei por quê? Porque sempre que eu faço um replante novo, eu não coloco planta no sol. Mesmo que seja catleia, tá? Todo replante que eu faço, eu deixo ela no primeiro momento pegando apenas claridade, até que ela enraize, solte novas brotações. Aí sim, ela tá pronta para receber a luz que ela precisa. Quando ela estiver mais enraizada, vou esperar mais um pouco ainda. Saindo brotaçãozinha nova, eu vou levar ela lá para o meu orquidário, né? No meu sombrite de 70%, mas com um pouco mais de luz do que essas falas lindas que eu venho mostrar aqui hoje para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não queria deixar vocês sem conteúdo hoje, porque eu sei que muitas pessoas ficam esperando, né? O vídeo todos os dias às 8 da noite. Agradeço demais o carinho e amizade de todos vocês. E peço mais uma vez, se você gosta de bichinho, se você gosta de gatinho, de cachorrinho, faça uma oração para mim, para que o Milky volte logo para casa, tá bom? Vou ficar muito feliz, muito agradecida. Um beijo a cada um de vocês. Espero vocês amanhã às 8 da noite aqui com mais dicas do cultivo de orquídeas. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.